E aí meus queridos, olha aqui a rampa gilara que a gente acabou de finalizar hein galera. Uma das mais completas aqui, nosso cliente com muito bom gosto, colocou muitos acessórios bem legais e foi o que ele falou meu, ele falou cara, eu pesquisei na internet e não vi nenhuma tão completa com todos os acessórios igual eu estava pretendendo colocar. Então vamos mostrar aqui para outros clientes de versão Larami que curte colocar os acessórios e deixar tão invocada quanto essa. Vou falar para vocês agora de cada produto que eu coloquei, né? Esse carro aqui, ele estava pretendendo colocar também o quebra-mato que é um produto lançamento mas ele ainda prefere verificar em outros carros para a gente ver como que vai ficar aí instalado. Com certeza eu vou fazer um vídeo depois mostrando o quebra-mato que é aquela peça da frente. Mas o que arrepiamos aqui galera? Colocamos o antifurto das rodas para evitar o furto aqui dessa roda muito top que tem aqui ó. É substituído um parafuso, agora sim ele está com proteção total aqui, tanto das rodas como do step. O friso lateral, esse aqui é o friso lateral original, que ele vem personalizado na cor e vem com o detalhe cromado, olha como fica legal. Então esse friso é muito importante, principalmente nesses carros altos. Às vezes o pessoal vem abrir a porta do lado do carro, estacionamento, prédio, enfim. Quando for bater, ou vai bater no estribo ou vai bater nele aqui ó, no friso lateral. Então vai proteger daquelas batidinhas. No estribo lateral, normalmente a galera sempre tem colocado o modelo plataforma, mas nesse carro aqui, olha como ficou show de bola o modelo oval. Muito interessante, esse aqui é um modelo bem robusto, dera aquela encorpada, aquela cara de picape. Ficou muito legal o estribo. E galera, esse aqui é fabricado pela CCF. Esse modelo da CCF, diferenciando de muitos do mercado, ele vem com três kits de fixação. Um ali ó, não sei se dá para reparar ó. Um, dois e três. O que isso representa? Representa que ele aguenta muito mais peso, ele vai suportar aqui os seus 150 quilos a 200 quilos. Pode subir em cima, não é uma peça frágil, pode subir, não está de enfeite. E combinou com todos os outros detalhes cromados que o carro tem, vem com pisante aqui ó. Então pode subir com tranquilidade, que ele aguenta o peso numa boa. Pô, alguns a gente pisa, dá até medo, o negócio enverga. Não é esse caso aqui né galera. Também colocamos o Santo Antônio, esse aqui modelo trend, bem robusto, top, cromadinho. Também fixado nos pontos originais, muito show de bola. As barras traseiras aqui, eu tenho também, tem até aqui no expositor da loja. É um produto muito colocado também, aqui ele preferiu deixar para uma segunda etapa, mas é um item bem colocado. Capota Marítima é esse aqui, do F vermelho, o F famoso da Flash Cover aqui. Melhor capota na atualidade. Fornecedor original, é a mesma que manda para as montadoras. E o seu manuseio é muito simples. Não sei se eu vou conseguir demonstrar aqui com tudo com uma mão, mas ó. Puxou o cabo de aço, libera aqui a parte traseira, que é ali onde tem os seus gatilhos. E aqui na lateral, aqui tem o baguete, onde você puxa e aí você abre toda a capota. Tem as duas barras transversais, um produto aqui, deixar a capota sempre bem esticadinha. Então você consegue movimentar, prender a capota lá na frente para você ter toda a caçamba à disposição. Também tudo que fica em contato com a caçamba, fixado no ponto original. Não tem nada de furação adicional, nada de adaptação. É tudo fixado nos pontos originais. E o seu fechamento também enrola e fecha aqui. Mas eu vou aproveitar para mostrar também o divisor de caçamba, que é esse produto que encaixa aqui. Muito melhor do que o que a montadora está vendendo, que é um modelo de plástico, onde aperta aqui, aperta ali. Esse aqui é super simples, é só encaixar aqui nas travas. O cliente até me perguntou, fica vibrando, fica firme. Meu, ó, muito firme, muito firme. Sacudir aqui, o negócio fica bem firme. E outro detalhe, eu coloquei o tapete de caçamba aqui, ele não atrapalha o movimento do tapete de caçamba. Ó, tem um movimento livre do tapete, mesmo com o divisor. Isso era uma dúvida de alguns clientes que me chamavam no WhatsApp, perguntando se os dois podiam ser instalados juntos, né? E olha como que fica perfeito. Aí você me pergunta, pô, o que esse tapete está fazendo aqui? Ele está aqui porque nós colocamos o tapete original. Olha o tapete que embocado que colocamos aqui dentro. Esse aqui é aquele tapete, ó, que vem o logo da RAM aqui, ó. Muito lindo. E ele é um tapete todo abandejado, alto, né? Tem essa borda alta. Protege essa parte superior, onde a gente costuma apoiar o pé. Então ele vem duas peças com essas bordas altas aqui na frente. Prende nas presilhas aqui, original, produto original, Mopar. E atrás, ele vem com a parte central também. Ele é uma peça inteiriça. Olha como é diferenciado esse tapete. Muito legal, galera. Ninguém no mercado faz um tapete tão top quanto esse. E tem para outros carros também. Tem para a Toro, tem para a Renegade. É bem interessante. E me engano aqui, colocamos as soleiras das portas. Essas soleiras aqui resinadas com o adesivo black aqui, que ele que dá a proteção total. Vem nas quatro portas. Um item show de bola, né? Então, merece aí uma picape dessa de respeito com todos esses acessórios. Ih, deixa eu fechar a capota aqui para mostrar ela fechadinha. Tudo com uma mão só. Encaixou nos dois trilhos aqui, ó. Faz alavanca e... Tá fechada a capota, hein, galera? Depois vem fechando o baguete lateral aqui, ó. Acabou. Fechadinha. E aí, ó. Tem outro item bem interessante que a galera curte bastante, que são as ponteiras de escapamento. Olha aqui a ponteira que colocamos. Duas ponteiras de aço inox. Olha a robustez que dá aqui na saída dela. Porque ele tem, originalmente, uma saída bem pequenininha, simples. Aqui nós colocamos uma ponteira. Não é soldada. Ela é fixada com os parafusos Ali. Deixa eu mostrar aqui por dentro, ó. Ah, não dá para mostrar. Acho que está aqui embaixo. Ele tem a fixação aqui. A gente coloca aqui uma vedação aqui para não ter acesso. E aí, é fixada a ponteira. E dá esse acabamento muito esportivo, muito invocado. Galera, não muda o ronco, tá? É simplesmente estético. Porém, olha como que fica show. E finalizando, meus queridos. Colocamos a película térmica. Que é a película que ela retém o calor. Você pode ver que ela dá aquela espelhada por fora. Você não consegue enxergar quem está lá dentro. E ela também retém 80% do calor. E deixa transpassar o calor. E fica muito legal. E ela dá aquela visão mais clara por dentro. Olha como fica por dentro a visão. Bem clarinha. Olha que top. Parece que você está com um filme G35. Um filme clarinho. E aqui a gente colocou um G20 mais escuro. No parabrisa a gente colocou um G35. Retém o calor. E dá esse efeito mais escuro por fora e mais claro por dentro. E o último item que eu instalei aqui. Foi a película protetora do console e da multimídia. Película para proteger PPF. Para riscos. Para aqueles detalhes. Muitas vezes eu coloco a película fosca. Na multimídia tem a opção fosca ou brilhante. Igual está essa tela. A gente tem a modelo brilhante. A fosca eu gosto muito. Porque ela não deixa marcas de dedo na tela. Igual proteção de tela de celular. Aí não fica aquelas marquinhas de dedo. Protege daquela limpeza com a flanelinha. Ou às vezes alguém pode esbarrar alguma coisa aqui. Então com a película PPF. Que é uma película diferenciada. Mais grossa. Você não vai ter problemas aí de risco. Tanto com a tela. Quanto com o console. E olha a aplicação como é perfeita. Não é qualquer instalador que faz desse jeito não. Hein galera. Muito legal. Parece. Nem parece que tem película. Muito show. Beleza meus queridos. Finalizada aqui a rampa de top laramin. Do meu amigo Marcos. Que acabou de equipar aqui. E ficou nota mil. É isso aí galera. Quiserem conhecer esse e muitos outros acessórios. Como o desbloqueio da central multimídia. O engate reboque. O extensor de caçamba. Para quem carrega coisas na caçamba. Quiser aumentar a extensão aqui da caçamba. Eu tenho o extensor de caçamba. Ainda tem vários outros produtos para equipar. E deixar sua picapia muito top. Galera. Vou finalizar o vídeo. Quiserem conhecer mais acessórios. Vou deixar o nosso site aqui. reidascapotas.com.br Onde demonstramos. Passamos os valores. E também vou deixar os nossos contatos aqui. De Facebook. Também de Instagram. E o nosso contato do WhatsApp. Onde passamos os orçamentos. Tiramos dúvidas. E é só falar com o nosso time. Galera. Agradeço muito por assistir o nosso vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha. Se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Valeu!